E Ele deu esse amor Para nós que é o Seu Filho de Gênero Jesus Cristo Envenenhe a Deus, meu amor Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Não há corolas sem espinho Não há vitórias sem barreiras no caminho Ouve a Deus, ouve a Deus Ele serve o tempo, tudo com você Eu sinto em peixe Eu sinto em peixe Eu sinto em peixe A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Estamos aqui com o pastor Neus Ortonio O qual a Assembleia de Deus do Caribe foi agraciado por Deus para receber esse instrumento de Deus para na virada de ano na entrada de 2018 recebermos a palavra de Deus Então o pastor 2017 passou entramos já estamos nas primeiras horas de 2018 Qual é a mensagem que o senhor deixa para nós família Assembleia de Deus em Caribe como o senhor falou que estamos em família Amém, eu quero aconselhar todos os sinais todos os telespectadores do canal da igreja Caribe Assembleia de Deus também do pastor Grinaldo nosso companheiro eu quero dizer que 2018 será o ano da mocidade será o ano da novidade um ano de surpresa vai ser um ano onde Deus vai surpreender Caribe com grande avivamento com grande poder o Espírito Santo de Deus pelo cara do meu coração hoje na administração e eu creio que será o ano da diferença então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve e Deus tem esse tem esse cuidado tem esse carinho esse zelo isso foi tão verdade que nós vimos no final do culto nos últimos minutos do culto o que Deus fez com a mocidade o grande avivamento que foi desenrolado no meio da mocidade então eu quero assim dizer que Caribe 2018 será ano de novidade ano de avivamento ano da mocidade vai ser um ano de benção para a glória de Deus em nome de Jesus que Deus derrame sabedoria que derrame um são assim como Salomão pediu sabedoria a Deus que possamos pedir sabedoria que possamos unir sabedoria e unção para dirigirmos os nossos dias durante 2018 é isso que eu espero e é isso que eu desejo para esse ano que está iniciando mensagem para a família semelhante de Deus vamos ler a palavra vamos procurar a Deus todos os dias nossas demais vamos meditar na palavra vamos mergulhar de corpo e alma na bíblia lendo meditando e procurando absorver os ensinamentos de Jesus Cristo e vivenciando a cada dia esperamos que seja um ano de muitas bênçãos e muitas vitórias assim como foi dito no clube da virada de hoje que seja um ano que Deus continue abençoando as nossas vidas e fazendo o que ele tem de melhor para fazer em todos nós Feliz Ano! espero para a Igreja Assembleia do Deus de Careira mais mais empenho na obra para evangelizar ganhar almas e fazer tudo em direção como o Adriel fala sempre do Reino pela graça com graça e colocar sempre almas na meta de 2018 desejo muita bênção prosperidade e muito mais de Jesus amém eu te agradeço que a obra não pode parar a obra não pode parar e Jesus assim como foi convosco em 2017 certamente ele será convosco em 2018 e sabemos que a obra não é fácil fazer mas é assim muito gratificante porque o Senhor ele tem nos abençoado mas é dito que continuará nos abençoado o desejo é não desenhar os assuntos não é? de não parar de não cessarmos de fazer a obra porque a obra do Senhor repito ela é contínua e nós temos que nos dar as mãos e fazer a obra avançarmos pregamos a palavra do Senhor é que ouça e que nos abençoamos para que nós possamos alcançar através do Evangelho de Cristo eu te agradeço Senhor esse ano de 2018 espero muita alegria muita paz muita saúde e que Jesus continue abençoando essa obra que Jesus continue abençoando a vida do pastor Higualdo a sua família um grande homem de Deus que Jesus colocou nesta obra aqui nesse ministério em Carira e que Jesus continue abençoando todos os irmãos esta igreja que em 2018 seja totalmente diferente que Jesus venha trazer muita alegria muito amor muita prosperidade e vamos juntos fazer a paz reinar aqui dentro da igreja que Jesus continue abençoando todos vocês na Assembleia de Deus minha família também Assembleia de Deus que Jesus continue abençoando cada um de vocês vamos lá força ânimo que Jesus dê força a cada um de nós para suportarmos a luta do dia a dia até que ele venha nos buscar que Jesus dê uma saúde paz amor e prosperidade a todos vocês minha família Assembleia de Deus nesse ano de 2018 O ano passado eu falei que a gente teria que ser melhor que a gente tem que ser pessoas melhores fazer o melhor para Deus e sermos pessoas melhores e para o ano de 2018 é o mesmo que eu falei em 2017 eu vou retornar a falar novamente que possamos ser melhor do que o ano de 2017 porque quando nós fazemos e somos os melhores Deus nos vê de outra maneira né não querendo ser bom e melhor que outra pessoa mas sendo pessoas melhores e procurando ser melhor dentro de nós porque o nosso interior ele reflete no exterior e se o interior não está bem como o exterior então eu quero desejar a todos vocês um feliz 2018 e cheio de alegria de felicidades né cheio de harmonia levantem as vossas cabeças né vamos avançar para o alto o alto é Cristo né Cristo conta com pessoas que perseveram com pessoas valentes com pessoas que acreditam que ele pode que ele faz tudo que ele apraz né e todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus feliz 2018 cheio do coração de Deus é meu clichê mas eu espero um ano de bastante paz bastante prosperidade de muitas realizações e que muito mais que isso que o Espirito Santo esteja continuamente em nossas vidas continuando nos abençoando e estando presente em cada passo que nós dermos eu desejo um 2018 abençoado que o Senhor Jesus esteja sobre base em tudo que nós fizemos eu desejo um amor que neste ano de 2018 a presença de Deus continue constante em nossas vidas que em 2018 Deus possa nos encher cada vez mais que neste ano de 2018 continuemos avantes para a obra de Cristo e que continuemos em unidade na irmandade que nós temos irmãos juntos avantes para o Reino porque tudo é por meio da Graça de Cristo então tenham todos um Feliz Ano Novo e neste ano de 2018 Deus nos enche cada vez mais eu te agradeço querido Jesus 18 5 receba tua vitória em nome de Jesus e acessó no Obrigado.